Eu sou uma java, cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa instigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Oh, cê tá ligado, que eu sinto, 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 sinto seu sapado Cê me olhando com essa cara de chavado É minha brisa que te deixa todo lombrado Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, taga, 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 taga Bring that ass back, yeah Bring that ass, bring that ass, bring that ass back, yeah Um, 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 um Obrigado.